Olá pessoal tudo bem com vocês então comigo estou muito bem graças a Deus espero que com vocês também vamos fazer aqui mais um passo a passo é um vaso para pendurar na parede de crescimento e areia como normalmente usamos aqui no canal tá bom mas antes disso peço a vocês que se inscrevam no nosso canal e ative o sininho para novas notificações deixe um joinha também para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo tá bom então para isso vamos usar essa massa que já tem aqui a receita no canal tá bom vou deixar na descrição desse vídeo também e no lugar de informação então vamos começar o passo a passo vou pegar aqui um bolo de 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 cimento de massa aliás já está pronto só esticar aqui ó E aí E aí E aí E aí Então aqui nós temos areia úmida essa que eu não peneirei mas se quiser peneirar dá certo também Vamos fazer ó um bolo de massa e colocar aqui bom então isso aqui nós vamos fazer uma montanha tá bom E aí E aí E aí E aí E aí ó pessoal fica assim ó tá bom aí vamos fazer aqui a marca começando daqui ó de uma folha do outro lado também tira o excesso aqui do mesmo jeito ó ó ó ó E assim ficou pronto. 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 E aí que vai entrar para ele, tá bom? E aí ó pessoal, secou. Aí é só lixar, ó. Estou lixando com lixa fina mesmo. Já lixei. Essa daqui. Tá certo? E vamos pintar com tinta branca. Vou deixar assim, ó. Branquinha. E as tintas que eu vou usar é a... Sempre que eu digo tinta que vamos pintar o nosso artesanato, é a tinta que a gente tem disponível em casa. Que dá certo do mesmo jeito. Tá bom? Aí o que eu vou fazer aqui, eu só vou pintar essa daqui de branco, porque as duas vai ser a mesma cor, certo? E vamos pintar. Tinta que eu vou pintar. Tinta que eu vou pintar. Ó pessoal, já terminei aqui de pintar, certo? Os varros. Aí eu vou só esperar secar para resinar. Tá bom? Eu já venho com essas duas peças já prontas para finalizar. Ó pessoal, como finalizamos aqui os nossos vasos para a parede. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso passo a passo. Quem já gostou e ficou até agora, aproveita. Se inscreve no nosso canal, ajuda, compartilhando, chamando os amigos também para conhecer. Compartilhe pessoal, porque é muito importante para mim. E para nós que faz artesanato também. Tá bom? Compartilhar para o YouTube entender que vocês realmente estão gostando do nosso conteúdo. Tá bom? Deixa um joinha. E comenta lá embaixo se gostou. Viu? Então até um próximo vídeo, se Deus quiser. E que Deus abençoe a todos. Beijo.